Olá, família! Tudo bem com vocês? Então tá bom. Hoje estou aqui e vou ensinar vocês a fazer uma bala caramelizada de coco, ou bala de vidro, ou bala baiana, como vocês queiram chamar. É uma bala fácil, prática e muito saborosa, muito gostosa. Mas antes, não esqueça de deixar o seu joinha para ajudar o canal, se inscrevam, ative o sininho, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos e familiares para ajudar o canal. Vamos fazer? Então venha! Vamos aos ingredientes, e não esqueçam que todos eles estarão na descrição do vídeo. 2 caixinhas de leite condensado, 100 gramas de coco ralado fresco, 50 gramas de manteiga, que é praticamente também 2 colheres, e 2 colheres de sopa. Vamos, então, colocar em uma panela, o leite condensado. Peço desculpa, é um cachorro do vizinho terrível! Colocamos todo o leite condensado. Vamos colocar também o coco ralado fresco. E a manteiga também. E vamos mexer sem parar. E eu vou mostrar pra vocês, qual que é o ponto certinho desse beijinho de coco. Eu vou chegar no ponto certinho aqui e já mostro pra vocês. Não deixe de mexer. E se quiser fazer com o coco de saquinho, também pode. É que eu prefiro fazer com coco fresco, porque o sabor dele é bem diferente. Olha pessoal, esse é o ponto. Desgrudou da panela, viu o fundo da panela. Esse é o ponto. Vamos desligar. Ficou mais ou menos 15 minutos. Vamos passar para um recipiente. E levar à geladeira, por uns 15 minutos. Para fazer o caramelo, vamos utilizar duas xícaras de açúcar, uma xícara de água e duas colheres de vinagre branco. Você pode utilizar outro vinagre também. Em uma panela, vamos colocar a água e o açúcar. E vamos mexer bem, até virar um caramelo. Não precisa ficar mexendo muito. Vamos deixar ele aqui. E eu já mostro pra vocês o ponto de caramelo. Veja como está ficando. Já está engrossando. E vamos agora jogar as duas colheres de vinagre. Pode ser qualquer vinagre, tá? Eu estou usando vinagre branco. Enquanto isso, vamos fazer a bolinha do docinho do beijinho. Já vamos preparar as bolinhas também. Vejam vocês, está quase caramelizando, ó. Deixa ele começar a ficar marronzinho. Eu mostro pra vocês o ponto certo. Já voltamos. Estava eu gravando quando veio um monte de passarinho. E eu gravei eles. Dá uma olhadinha. Vou mostrar pra vocês aí. Veja que lindo. Olha outro. Olha outro. Tomando água, comendo mamão e banana. Mais um. Olha. De peito amarelo. Olha que coisa mais linda. Olha. Olha cantando. Já fiz as bolinhas. Vejam. Deram 20 bolinhas. Eu vou usar um tapete de silicone. Se você não tiver, pode usar papel manteiga. E já caramelizou. Veja. Depois de ter ficado por 20 minutos na geladeira o nosso beijinho, vamos trabalhar com ele agora. Mas antes, eu estou com um garfo aqui de banhar. Banhar com a Mateu, banhar chocolate. Nós vamos usar ele também. Agora vamos fazer as bolinhas. Eu tenho um pouco de óleo aqui. Você passa na mão. Já tirei algumas aqui. E você faz a bolinha. A consistência está muito boa. E a bolinha, você faz o tamanho que desejar. Vamos fazer o outro. Veja que bacana. E vamos fazer em todas elas. Veja. Agora nós vamos passar o beijinho no caramelo. Cuidado. São Paulo. Veja que bacana... Vou fazer isso Vem aqui todos e já voltamos E essa bala Caramelizada de coco Bala baiana Me faz muito lembrar da minha filha Gabriela Toda vez que eu viajava Ela pedia pra mim Pai, traz aquela bala de coco gostosa Já fizemos todos eles Você não acredita Que coisa deliciosa Que coisa bonita Deliciosa Eu ainda não sei o que nós vamos experimentar Mas vejam vocês Vejam Que coisa linda Faço questão Que vocês vejam de pertinho Olha que coisa linda Que bala baiana Vamos experimentar Vamos ver se realmente está uma delícia Olha, vem aqui Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha Que delícia Fantástico 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 Até a Lívia se assustou Está maravilhoso 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 Divino Fantástico Que delícia Que delícia Se você gostou Deixe o seu Deixe o seu joinha É importante Para o canal Ative o sininho Faça o seu comentário Compartilhe com seus amigos E familiares Ajuda demais E que se inscreva Aquele que não tiver inscrito Mas antes Vem aqui de novo Vamos experimentar isso aqui E olha Um beijo No seu coração Fique com Deus E muito obrigado Por tudo Tchau Tchau Tchau